O DEF tem agora 25 casos de feminicídio, dessa vez aconteceu na cidade estrutural. Mesmo registrando as agressões na delegacia, a mulher foi morta pelo companheiro. A polícia militar chegou logo depois do crime. O homem reagiu à prisão e acabou baleado e morto pelos PMs. Veja com Manuel de Oliveira. Tudo aconteceu exatamente aqui, na quadra 4, conjunto 3, casa 8, do setor norte da estrutural. Estamos na cena do crime. Era por volta de 11h54 da noite de ontem. Andréa Crispim, 50 anos de idade, morava nesta casa com o suspeito, identificado como Luiz Carlos Ferreira, de 35 anos de idade. Os vizinhos aqui relatam que ontem os dois começaram uma discussão. A mulher estava gritando bastante e, de repente, um silêncio total. O Luiz, então, teria usado uma faca para cometer o 25º feminicídio aqui no Distrito Federal. Teria desferido, no mínimo, três facadas na Andréa, que, inclusive, morreu lá dentro. Logo depois, a polícia militar aqui do Distrito Federal, a gente vai mostrar para vocês que, logo aqui, ao lado da casa, tem um batalhão da polícia. Olha só, é muito próximo. Aqui fica o batalhão. E os policiais, então, foram acionados e, quando chegaram aqui na casa da Andréa e também do Luiz, eles relataram que o suspeito pegou a faca e foi para cima de um dos PMs. Imediatamente, esse policial reagiu. O Luiz, ele chegou a ser encaminhado ao hospital de base aqui do Distrito Federal, mas, no local, não resistiu. Andréa Crispim, infelizmente, morreu no local. Segundo os familiares, ela e Luiz Carlos mantinham uma relação conturbada. Foram oito anos entre idas e vindas. Ainda de acordo com as investigações, Luiz bebia muito e era usuário de drogas. Por volta da meia-noite, a gente estava aqui, já, deitado, assistindo aqui, a Igreja Universal, que a gente assiste. A gente viu os gritos, né, de socorro, né, socorro. E a minha esposa até chamou a polícia, o Zizinho também chamou, várias ligações. A polícia veio aí e chegou aí, passou muito tempo aí. Eu acho que demorou por volta de uns 30 minutos, ou mais, ou 40, para poder a polícia entrar, né. Ele estava com a faca na mão e inventou que existia uma criança também dentro aí. E o gás, eles abriram o gás, né, ele abriu o gás, o gás foi aberto aí. E estava com um sisqueiro na mão, né, ameaçando de explodir tudo, né. Andréia teria registrado pelo menos seis boletins de ocorrência contra Luiz. E sempre alegava à polícia que o companheiro a ameaçava e a agredia quase todos os dias. Mesmo assim, a mulher teria voltado com o companheiro. Idas e vindas que chegaram ao fim nesta quinta-feira. Toda a vizinhança está todo mundo chocado, né. Até então que você vê poucas pessoas na rua, está todo mundo chocado, porque, apesar de morarmos ao lado do batalhão aqui, mas foi uma coisa muito séria, né. Porque a coisa, na verdade, os tiros não foram tão, não incomodou tanto. Incomodou tanto foi a questão do agressor ter matado a vítima de facada, né, em cima do DP da polícia, né, ao lado, né, e ela gritou de socorro por várias vezes. Sem se identificar, o irmão da vítima falou com a nossa equipe. A gente já havia avisado para ela se separar desse rapaz, ela não, ela ficou insistindo com ela, ela registrou várias marias da penha, mas, mesmo assim, ela voltava com ele. Um rapaz extremamente agressivo, né, cansamos de avisar, a família interviu, tentando conversar e tudo, mas a decisão sempre foi dela, né. A gente fica aí triste, magoado, mas a gente sabia que isso uma hora poderia acontecer. E serve de alerta aí também para as outras mulheres, né, que, assim, tenta voltar, registra o maria da penha, mas acaba voltando com a pessoa. Isso aí aconteceu com a minha irmã e pode acontecer com demais, né, se não tomar uma atitude de mudança na vida de cada um. É terrível, mas Brasília já tem 25 casos de feminicídio sósia.